A família do Silvio está reunida para comemorar um milagre. No tempo em que esteve internado, ele teve duas paradas cardíacas e pegou uma bactéria grave. Foi desacreditado pelos médicos. Cinco médicos, passou por ele e falou que ele estava morto, que ele não tinha mais vida. A alta nesta terça-feira mereceu festa. Já teve até churrasco hoje, já. Muita alegria, só felicidade. Quando eu vejo o Júnior assim, eu falo, Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer essa bênção, esse milagre na vida do meu neto. Eles são extremamente unidos e religiosos. Faziam vigília de oração na porta do Hugo. As duas irmãs são muito apegadas a ele. Agora, o time está completo de novo. Somos nós três agora de novo, né? Nós somos o hominho da casa. Desde o início. É o homem da nossa casa. É o homem da nossa casa. A gente sempre fala para ele que ele é o homem que cuida de nós, né? Então, é só gratidão a Deus mesmo pelo nosso irmão estar de volta. O tapeceiro foi baleado na cabeça no dia 11 de agosto por um aluno da polícia militar, Bruno Corrêa de Araújo. Essas imagens mostram a confusão no posto de combustíveis no Parque Amazônia. O policial teria tentado se enturmar com o Silvio e os amigos dele e se irritou com a indiferença dos rapazes. Eu lembro até onde eu deitei no chão, só até aí. Por que? Por que você deitou? Como é que foi? Porque ele mandou, né? Ele falou assim, deita no chão, senão eu te mato. Eu peguei e falei, vou deitar, né? Se eu souber que ele ia tirar do mesmo jeito, ele tinha continuado correndo, né? Ele mandou, deita no chão, senão eu te mato. Peguei, deitei, de cima para a esquerda e pus a mão. Na hora eu olhei para ele e falei, não, atira ou não? Ele me pegou, veio me dar as coronhadas, onde está a fachada aqui, e o chute no rosto. Até aí eu só fechei o olho, até eu fechar o olho, ele pegou e atirou. Eu não lembro do tiro, até eu já lembro de nada. Enquanto o Silvio ficou 73 dias internado, o aluno soldado da polícia militar que atirou contra ele ficou 52 no presídio militar. Saiu antes. O Ministério Público já ofereceu denúncia contra ele por tentativa de homicídio e lesão corporal grave. Ele está com uma tornozeleira eletrônica, mas segue a vida normal. Não foi expulso da corporação. O inquérito militar ainda está em andamento na Corregedoria. Na realidade, quem ficou preso 73 dias foi o meu filho dentro do hospital. E o rapaz está aí solto, vivendo a vida dele normal. Isso, para mim, é muito difícil de nós aceitarmos. O Silvio de hoje está muito diferente do da foto. Mais magro, ficou com um afundamento no crânio, não enxerga do olho direito e não ouve do lado por onde entrou a bala. Toma remédio para dores e para evitar convulsões. Ele poderia ficar sem os movimentos do lado esquerdo do corpo, mas com fisioterapia no crer, já mexe o braço e até anda. Sinto pena, viu? Pena. Porque ele vai ter que conviver com isso, entendeu? O que ele fez. Vai ter que acordar todo dia e ver o que ele fez. É uma nova vida. Deus está escrevendo uma nova história para o Júnior. A partir de hoje, ele é um novo homem, é um servo de Deus. No próximo dia 8 de novembro, Silvio e o policial vão ficar frente a frente, na primeira audiência do caso. A primeira oportunidade de se reparar um pouco do sofrimento dessa família. Ele diz que há um tempo preso, ele precisa de ter consciência do que ele fez com o meu filho. Porque hoje o meu filho está sentado numa cadeira de rodas. Ele está aí, andando para todo lado, como se não aconteceu nada. Então, vamos lá.